Bom, dessa vez eu quero agradecer ao Freg F-F-R-E-E-G-G que está cedendo a conta pra gente neste vídeo Porque, mano, basicamente ele tem o Tranks e, mano, chegou a hora da gente fazer aquele showcase do Tranks Lembrando que saíram outros showcases aí no canal E, mano, obrigado aí ao Freg que liberou pra gente esse showcase maravilhindo Ainda falta o Armin e o... Nossa, agora eu esqueci o nome do outro É... O... Ixi, eu não vou lembrar o nome do outro Mas tem o outro lá, 6 estrelas Nossa, mano, por que eu esqueci o nome? Jotaro, isso, Jotaro, Jotaro 6 estrelas Que ainda tá faltando, não tenho na minha conta Então se você tiver, mano, comenta aí embaixo, tá ligado? E o negócio hoje é o seguinte, mano Já tô indo aqui, ó, pra cima testar o Tranks Que, mano, o Tranks eu tô empolgadão, hein? Tranks... Cara, se bem que, tipo assim, se for parar pra pensar A skin do Freg aqui é meio que parecida com o do Tranks, né? E o Tranks, ele tá... É o Tranks do futuro Super Saiyajin 2, já? Ou Super Saiyajin? Ó, não sei, vou colocar normal aqui Porque nem vocês estão ligados O modo extremo é extremo demais Tem Minatinho aqui também Mano, a continha dele tá da hora, velho Tá da hora Level 70, pá Tá indo... Tá indo daquele jeito E parabéns aí pelo Tranks, mano De coraçãozinho mesmo E aí, aí, aí? Não vai sair, não? Peraí, deixa eu ver se essa animação tá... Ah... Ih, ele também tirou o som dos ataques Deixa eu aumentar aqui Nossa, é tipo... Parece tipo o ataque do Freeza É, razoavelmente rápido É... Se eu conseguir upar ele, ele vai dar 127 de dano Ah... Ele vai aumentar mais corte de range ali Por enquanto, tudo certo, tudo bonito, mano Olha ele aqui, ó Nossa, que da hora, hein, rapaziada Colocar uma bombinha aqui Nossa, tá dando... Até vontade de espirrar, espirramos Nossa, o Tranks, mano Doidão, velho Doidão, 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 mano Tranks indo pra cima daquele jeito Daquele naipe, daquele pick Bicho tá brabo, hein, invocado Só Vral na diagonal Já vou upar ele Vai aumentar um pouquinho o range ali Nossa, o próximo é 1250 Tá, já é uma graninha já, mano Já é uma graninha Mas, pô, aqui ele já é um personagem interessante É... Tá dando seus 256 de dano Listo, lembrando que ele tá level 29, tá? É... Com uma velocidade de ataque de 4 ali O range, mano... Tá numa média, tá ligado? Tá numa média Vou pra Bulma Bom, ainda bem que eu já upei o Tranks Que daí ele mata, né, os... Essa animação dele parece que ele tá atacando sem parar Só que na verdade, rapaziada Ele dá uma pausa, tá? É só animação mesmo Que... Que fica parecendo que tá infinito Não, ele não tá atacando sem parar Porque se fosse desse jeito Ia ser muito OP Eu tô vendo um dia que eles vão criar um personagem Que ele não para de atacar, mano Aí o negócio vai ser maluco, velho Tá, aumentei mais Aparentemente a habilidade dele não vai mudar Pelo que eu tô vendo Na verdade, deixa eu ver Ainda tem mais alguns upgrades Não vamos falar que... Que vai mudar Porque, né... Nossa, esse daqui é mais barato do que o outro Sendo que, tipo assim Não tá mudando nem de... De habilidade Meio estranho Devo confessar, né? Vai lançar um money pra nós Cara, não muda Vai continuar assim pra sempre Nossa, ele tá dando 1152 Caramba Ah, ele mudou a animação Só que, tipo assim Não disse nada Pelo menos ali nos estados Não tava dizendo nada Cara, o range dele aumentou pra caramba E, mano Pro próximo vai dar 1.279 de dano Caramba Mano Que que tá acontecendo com esses personagens, velho Vou upar a Buma Que eu acho que é a melhor coisa que eu faço E eu não achei o Trunks tão caro não Viu, rapaziada Não achei caro ZB entrou pra vocês Não achei caro Achei de boa Ok, tudo certo por enquanto Ok Já vamos upar a Buma aqui Será que vai dar o suficiente pra uprar ela? Não Eu vou ter que upar outro aqui E vamos, mano O Trunks é O Trunks é um personagem que eu acho Que ficou Eu achei que ficou muito bonito, mano Achei que o Trunks ficou muito bonito Vamos ver aqui, ó De pertinho Olha isso, mano Ele ficou muito bonito, velho Na moral Vamos lá Já acaba a Wave A gente já upa mais uma Burma Deixar uma no 3 mil, né? Bom, aqui já tem o suficiente pra deixar no 3 mil Só atualizar Dinheiro pronto Aí agora a gente upa outra ali Cara, deixa eu só colocar aqui Vamos ir upando a Bulminha, né? O Trunks tá ali usando o ataque dele Eu acho que ainda tem mais dois upgrades, mano No Trunks Tem mais dois Eu ainda acho, né? Posso tá errado Não tenho certeza Mas Eu acho Tem o Irving também Pra gente testar o Buff Aqui o Frag ele tem Então a gente vai poder testar aí Eu quero ver como que vai rolar isso daí Tá Acabou de atualizar ali Ok, vamos colocar aqui Nossa, mano 2.432 1.500 e sobe mais mil Cara, ele vai dar 5 mil de dano, velho Não é possível, mano E o range dele vai aumentar mais 10 ainda Ele vai ter 55 de range Caramba Pesado demais, mano Pesado demais O único problema é que ele não é aéreo Eles não lançaram nenhum aéreo, né rapaziada? Eles lançaram muito terrestre Não tem nenhum aéreo Pronto Atualizei no máximo Ele tá dando 4 mil de dano 4 mil Tá bom pra vocês Ou vocês querem mais, mano? Bom, deixa eu já Meu Deus, mano Meu Deus, mano Que imoral, velho 4 mil de dano Eu quero ver com o Irving Quero ver com o Irving Quero ver com o Irving Vamos lá Aí, deu upgrade Ó, vamos lá Ó, vamos lá Xinzou 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 Doze mil de dano Mano Tá doido, velho Tá doido, mano Tá doido, mano Doze mil de dano a cada 4 segundos, velho Doze mil de dano Mano, o Irving Praticamente triplicou o dano dele Isso é um absurdo Meus amigos Isso é um absurdo Isso é um absurdo Desculpa Mas, mano É um absurdo Tipo, Royal Mustang Aqui, mano Ele vai dar tipo 300 de dano a cada Nossa Eu tô abismado Tá, deixa eu fazer aqui Ih, ainda não dá Vamos lá Xinzou 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 Olha isso Meu amigo Isso aqui não passa Não passa ninguém, velho Tá amarrado, velho Tá amarrado, mano Os homens aqui Tá brabo demais, velho Vai dar um milhão de dano Ó, deu um milhão de dano Caramba O Tranks fez dar um milhão de dano, mano Um milhão Ó o Minatinho aqui Vou colocar o Minatinho Pra gente ver Cara Isso que o Minato aqui Ele tá 80, mano Ele não pega o dano do Tranks, velho Não pega O Tranks tá muito mais forte Se bem que o Minato Ele tem um range menor Mas ele ataca um segundo antes Então aí, né Tem Tem ainda Uma diferença Mas eu acho que o do Tranks Ainda é melhor Olha isso aqui, velho Vamos vender essas porcarias aqui Porcaria não Usa a Buma e depois chama de porcaria, mano Caramba Que cara Pilantra Cara, muito bom, velho Muito bom, mano Na boa, velho Na boa Ó, os personagens que saíram Nesse update Os bichos estão malados demais Malados no último Não, mano Esquece Esquece Deixa eu ver aqui Se já dá pra usar de novo Ainda não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Acabou Deu nem tempo Deu nem tempo de usar o X-Zo Caramba, velho Que doideira, mano Tranks Ó, pesão Não tenho nem o que falar Tenho apenas a agradecer ao Frag Por ele ter emprestado Por ele ter cedido a conta aqui pra gente Pra trazer esse conteúdo pra vocês E, mano Que bicho apelão, mano Que bicho apelão Velho Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do Tranks Igual eu gostei Se inscreve no canal Ativa as notificações É isso, gente E no outro vídeo De vocês Pra que eu vou te abraçar Até a próxima É mais Tchau Tchau